Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Meus amores, a aulinha de hoje está uma aulinha incrível e eu espero que vocês gostem, tá? E eu vou reciclar, tá, gente? Então, eu acredito que vocês conheçam esse potinho de azeitonas. É o potinho de 500 gramas, né? De azeitonas. Aquele potinho de azeitona verde, ele tem 17, ó, 17 por 29, certo? Então, eu acho que vocês já conhecem. Quem quiser comprar o potezinho que tem pra vender, mas eu acredito que vocês vão querer economizar, né, meus amores? E aí, eu peguei, ele vem com a tampinha, né? Ó, aquela tampinha, eu já cobri a tampinha. Peguei um pedacinho do tecido, que eu vou usar agora pra fazer o trabalhinho. Aí, eu colei, coloquei cola de silicone aqui. Colei aqui o tecido e aqui passei uma passamanaria bem simples e ficou assim. Certinho, ó. E aí, ó, já fica um potinho. Bem, se vocês não quisessem fazer o trabalho que eu vou fazer aqui agora, já dava pra fazer assim, ele já ficava bonitinho, né? Então, é isso. Então, é do luxo, do lixo pra o luxo, né, gente? Porque o que a gente joga fora aí, já dá pra fazer aí, economizar. Então, bora aí, a aulinha, gente. Então, vocês vão pegar um tecido, ó. É bem fácil essa aulinha aí. Eu vou tentar ensinar aqui, explicar a vocês da melhor maneira possível, tá? Vocês vão pegar um tecido de 60 por 18, tá? Esse aqui é um que só pra mostrar a vocês, porque eu já tenho um pronto ali. Então, esse tecido é 60 pra esse tipo de pote aí. 60 por 18 centímetros. Aí, eu peguei, cortei também uma faixa, ó. Cortei uma faixa aqui de... Cortei uma faixa de 14, de 60 também, ó. 60 por 14. Ó, uma faixinha do mesmo tamanho do tecido. 60, só que aqui 14 centímetros. Peguei uma faixinha aqui de manta, mas vocês podem pegar feltro também, né? Aí, essa aqui é manta, ela tem 60 por 7 centímetros. Aí, a gente vai pegar essa parte aqui de 14 centímetros. A gente vai colocar aqui, tem aqui, ó. Vamos colocar aqui, nesse tecidozinho. Vamos dobrar aqui, ó. Dobrou. Ela vai ficar aqui, sim. Tem que fazer isso, viu, gente? Pra ficar um trabalho bonito, tá? Feito isso, a gente vai passar na máquina aqui. Ou colar mesmo. Ó, ou colar, certo? Colou, vai ficar tudo prontinho aqui, tá certo? Aí, meus amores, aqui, ó. Depois que vocês colocaram aqui a manta de vocês. Quem não tiver manta, pode colocar feltro, certo? Feito isso, vocês vão pegar esse tecido, ó. Vai colocar aqui em cima e vai costurar, ó. Passar uma costura aqui, certo? Quem quiser colar, não quiser costurar, pode fazer. Ó, assim, gente, ó. Ó, assim, ó. Com a manta dentro. Ó, a manta aqui. Tipo vocês encapando ela aqui. E é necessário que faça isso, tá certo? Feito isso, vocês vão pegar uma caneta. Vai marcar quatro dedinhos. Marcou. E passa uma costura. Aí, vem aqui. Marca mais quatro dedinhos. É o suficiente, tá? Marcou. Porque é um pote pequeno. É um pote que eu vou fazer aqui. Uma boneca linda. Tá? Aí, marcou aqui. E é utilitária, tá? Depois eu explico. Aí, com mais quatro dedinhos, costura. Mais quatro, costura. E aí, vai. Depois que fizer isso, ó. Você já tem passado a costura aqui. Aí, vocês vão pegar uma passamanaria, né? O que vocês tiverem. Se a linha renda. E aí, vocês vão colando ou costurando. Feito isso. Aí, vocês vão dobrar, né? Feito isso. Depois que já tiver a passamanaria. E aquelas costuras que vocês deu. Fazendo as divisões. Vocês vão vir, ó. Aqui. Ó. Aí, passa na máquina aqui, certo? Passa na máquina. Ou na mão. Ou se quiser até colar, já pode colar também, ó. Passa a cola aqui. Tira aqui as rebarbas, né? Corta. E aqui, vocês alinham tudo. Essa parte aqui. E aí, vocês fecham, tá certo? Depois que vocês fecharem, vai ficar assim. Feito a minha que eu já fiz aqui. Certo? Então, fiz desse mesmo jeito que eu expliquei a vocês, ó. Tá vendo? Só que nessa parte aqui, eu coloquei. Antes de eu fazer essa divisão assim, ó. Eu passei aqui. Isso aqui é um viés, certo? Porque eu acho que ia sentar. Mas quem não quiser, não precisa. Por isso que eu não mandei. Não falei pra vocês colocarem. Só se vocês quiserem. Depois que vocês pegarem a prática. Aí, vocês façam isso. Que vai ficar legal. Então, eu aproveitei essa estampa de cozinha, né? Com aqui, com algumas coisas. Pirulito, essas coisas. Negócio de bombom, essas coisas. Pra fazer uma bomboniere aqui. Uma bonequinha bombom. Nesse potinho aqui, tá? E é isso. Um porta-bala, né? Então, aqui, ó. Já tem a minha tampinha. Ó. Eu já fiz, né? Aí, não precisa encapar o pote. Né? Já vai ficar fácil pra vocês. Aí, aqui, a gente vai já arrumar esse pote aqui. Depois que vocês arrumar os franzidos. A gente vai virar o potinho de cabeça pra baixo. E vamos colar aqui, tá, gente? Vamos colocar uma colinha aqui, tá? Aqui embaixo. Né? Pra ele colar, né? Tem que ficar seguro, né, meus amores? Espero que vocês gostem da aulinha. Gente, não esquece de deixar o like. Compartilhar o vídeo, tá? Pra que mais pessoas aí assistam. E curtam meus vídeos aí, né? Já ajuda muito. Tá bom, meus amores? Feito isso, ó. Já tá aqui pronto. Olha que bonitinho, gente. Tá vendo o detalhe? Aí, vocês podem usar uma... Eu usei essa estampa verde. Que ela é de cozinha mesmo. Mas, aqui, também tem verde. Fica bem colorido, né? Fica bonitinho. Pra colocar bombons. Só que, aqui, ó. Os bombonzinhos vão ficar aqui. E aqui. Certo? Se quiserem colocar bombons aqui, já podem fazer isso. Aí, coloca a tampinha. Se fosse assim. Isso é uma boneca, tá? Que eu vou fazer aqui. Se fosse assim, já ficava lindo. Tá vendo? Não precisava nem fazer a bonequinha aqui. Já dava um... Né? Mas, não. Eu quero melhor ainda. Vou fazer... Vou mais além aí. Junto com vocês. Tá certo? Então, aqui, gente. Eu vou... Fiz aqui um rolinho, né? Esse rolinho aqui é bem fácil. Por isso que é um rolinho aí pra todo mundo fazer, ó. Esse rolinho tem 29 por 29 e 11 por 11. Vocês vão cortar no mesmo tecido, ó. No mesmo tecido. Aí, vocês vão pra máquina. Ou quem não tiver máquina, vai costurar na mão. Faz aquele rolinho. Então, enche, né? Depois, alinhava aqui. E faz um fuchiquinho de 10 centímetros, ó. Dois fuchiquinhos na malha de 10 centímetros. E costura aqui de um lado e do outro. Depois de cheio, certo? Aí, vocês depois que fizerem isso. Vocês vão vir com a passamanaria ou com o rendinho. O que vocês tiverem. E vai colando aqui. Certo? Ó. Eu já fiz o meu. Ó como ficou bonitinho. Tá vendo? Ficou as duas mãozinhas. Eu já fiz assim com fuchico pra todo mundo poder fazer. Tá certo? Mas antes de fazer isso, a gente vai costurar aqui a cabeça dela aqui. A cabecinha dela. É. Vocês vão cortar um círculo aqui de 9 por 9. 9 por 9. Duas vezes. Na malha. Quem quiser fazer um fuchico, faz um fuchico de 15 centímetros. Mas assim é melhor, tá, gente? Aí, vocês vão colocar na malha e corta duas vezes. Costurou. Deixa aberto aqui. E enche. Foi o que eu fiz, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Aí, aqui eu passei aquela linha. A... 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 Lã. Aqui passei lã, né? Aqui. E aqui com agulha, né? Com agulhão. Coloquei aqui e aqui. Certo? Já tem até essa aulinha aqui onde eu mostro aí. Mas eu vou fazer esse tipo de cabelo porque eu gosto muito, tá, gente? Então, eu vou dobrar aqui o bracinho pra centralizar isso aqui. Aí, aqui a gente risca. E aqui a gente coloca um pinguinho de nada de cola aqui em cima. Ó. Pinguinho de nada. E aqui a gente vai, ó. Colocar a cabecinha da boneca aqui, ó. Feito isso. Ó. A gente deixa ela colar um pouquinho de nada. E vai vir aqui com agulha. Com linha. Coloca uma agulha com linha. E aqui nós vamos costurar, tá bom? Ó. Eu vou costurar aqui. Né? Arrudear umas duas voltas. E volto com vocês, tá? Aí, aqui, meus amores, ó. A gente finaliza, ó. Costurou. Certo? Ó. Aqui eu vou cortar aqui, ó. A minha linha. E aqui eu já vou colocar já pra gente finalizar essa parte aqui, ó. Aí, a gente vai fazer aqui um babadinho, né? Vocês vão fazer do jeitinho que vocês... Com o que vocês tiverem aí, tá bom? Ó. É só amarrar. Não precisa nem colar, tá? Faz um... Ó. Coloca uma linha forte aqui. E dá um nozinho. Já pra fazer um acabamento aí nessa costura, tá certo? Que a gente deu, né? Ó. Olha como ficou bonitinho. Um denguinho. Olha que denguinho, gente. Ficou muito fofinha, né, meus amores? Que lindinho, né? Aí, aqui eu vou vir com o meu potinho. Ó. Aqui foi onde eu amarrei. Essa parte de trás aqui, ó. É onde eu fechei, certo? Então, essa parte tem que ficar pra trás. Tá bom? Ó. Aí, aqui, ó. Vou vir, ó. Vem de frente aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Olha, que fofinha. Aí, eu vou colar. Ó. Deixa eu colocar uma colinha aqui, ó. Nesse final. Não é pra colocar aqui na nervura do pote, tá, gente? Que ele tem uma nervura e vocês sabem disso, né? A gente coloca no tecido mesmo, tá? Ó. Aí, a gente vai vir aqui, ó. E vai colar e segurar, tá bom, meus amores? Ó. Vamos colar aqui e ficar segurando, tá bom? Aí, aqui, eu vou segurar e vou voltar com vocês, tá? Meus amores, depois de bracinho colado, ó. Fica bem seguro. Olha por trás. Isso aqui cabe bastante bombom. E outra ideia. Aí, se vocês quiserem colocar sachê, né? Chazinho, né? Na cozinha, na mesa, assim. Colocar aqueles pacotinhos de chá, né? Também pode, né? Mas, assim, eu fiz nessa intenção, assim, do bombom, né? E aí, coloco os bombonzinhos aqui e no potinho também. Também pode colocar o chazinho aqui e aqui no potinho. É bem fácil. E, assim, eu tenho uma playlist aí com vários potes que eu fiz, né? Muitos vídeos aí com pote. Pra várias coisas, né? Até de bom porta-bombom também, ó. Como fica bonitinho. Os que eu tenho aí, eu já fiz outros porta-bombom. Né? E aí, ficou legal demais, gente. Olha o que vocês podem fazer com potinho de 500 gramas, né? Daqueles de azeitona. E aí, vocês vão só... Se fizerem assim com o feltro, também pode, tá, gente? Mas, assim, com a manta, né? Manta R1 ou R2 também dá certo, né? Ó, fica bem amadinha. Fica fofa, né? Aí, aqui, gente, eu vou... Eu coloquei aqui numa... Numa régua de 30 centímetros. Ou pode ser num papelão. Eu dei aqui 25 voltas. Depois, retirei do papelão, da régua, sem cortar nos dois lados. Foi por isso que eu coloquei essa linha aqui. Essa lã aqui, ó. Esse fio de lã. Porque eu quero fazer desse modelinho aqui, tá? Ó. Aí, aqui, ó. Esse penteadinho aí, eu gosto muito. Fica bem bonitinho, né? Fica elegante até. Deixa a bonequinha elegante. E aí, a gente vai, ó. E é fácil, né? Ó. Amarra aqui, ó. Aqui a gente amarra. Fácil, né, meus amores? Meus amores, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilhar esse vídeo aí. Deixar o like aí, né? Não esqueça do like, por favor. Né? Se vocês verem que eu mereço, né, meus amores? Aí, deixa o like, tá bom? Assim é pedir demais, né? Se merecer, deixa o like, né? Mas se vocês acharem que Dona Ureni merece, então aí, deixa o like. Meus amores, então, vocês colocam a colinha assim de lado também, ó. Que é pra prender, né? Prender bem aqui. Ela vai ter um chapéuzinho. Quem quiser fazer ela de outro modelinho, já faz, tá, gente? Não tem problema nenhum, ó. Tá vendo? Aí, a gente coloca a cola aqui, amarra. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar uma colinha aqui e vou amarrar, tá bom? Aí, meus amores, então, ó. O cabelinho já tá feito. Como ficou bonitinho. Por trás tá feio. Porque eu ainda vou colocar o chapéuzinho dela. E vai dar todo o charme agora. O rostinho eu fiz com caneta, tá, gente? Quem quiser assistir essas aulinhas minhas, aí tem uma playlist onde tem eu fazendo aqui esse rostinho. Aqui foi tinta de tecido. Aqui também foi tinta, né? Mas vocês podem passar o giz pastel. Aqui foi canetinha. Cílio, sobrancelha, nariz, tudo foi lápis, viu, gente? Caneta, né? Aí, aqui, ó. Eu vou no cabelinho dela também. Vocês podem fazer uma gracinha, aí eu vou fazer, né? Vou colocar aqui um lacinho rosa, né? Porque tem rosinha aqui, gente. Isso aqui pra dar um presente é lindo, viu? Feito por você, né? Você mesma fazendo e dando aí a uma criança, né? Um de festa, de presente aí, dia das crianças. Pode ser maravilhoso. Agora, na Páscoa mesmo, quem não quiser fazer coelho, né? Aí, já faz um presentinho desse aqui com bombom. Enche de bombom e já dá assim, né? Coloca os bombonzinhos aqui e enche aqui o potinho. Ups, na medida, gente. Aí, aqui eu fiz um círculo aqui de 17 centímetros. Eu coloquei dois forros, né? Ó, esse forro e esse, né? Aí, passei o elástico, né? Essa aulinha desse chapéuzinho aí já tem no YouTube, tá, gente? Que eu já ensinei aí, tá bom? Ó, aqui eu vou colar. Começar daqui, ó. Tá vendo, meus amores? É muito fácil, simples de fazer. E aí, vocês vão economizar ainda. Por cima ainda vão vender aí. Usar reciclagem, né? Que é o potinho. Aqui vocês apertam assim, ó. Que é pra colar essa parte de trás. Mas, pra depois, ó, vir assim e puxar o cabelinho dela pra frente. Quem quiser colocar aqui um plumantezinho, que eu vou colocar aqui, tá? Pra ela ficar com esse cabecinha cheinha aqui atrás, ó. Eu gosto sempre de fazer isso, ó. Dá mais charme, tá, gente? Ó, ó. Como fica bem bonitinho. Aí, vocês arrumam direitinho aqui essa parte pra ficar bem altinho aqui, tá? Feito isso, aí vem colocando aqui, ó, colinha, ó. Né? Coloca um plumantezinho atrás pra fazer um... Um coquinho, né? Pra ficar bonitinha. E aí, vai colando ao redorzinho assim, ó. Todinho, né? Vai fazendo com calma. Ó. E aí, vai esperar colar. Eu vou esperar colar aqui, tá bom? Meus amores, aqui eu tô finalizando mais um vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado aí do meu porta-bombom. Apenas com um potinho que poderia ir pra o lixo, né? E virou um luxo, né, gente? Olha aí. As estampas, tudo legal, tá vendo? Não precisa encapar o pote. Tudo muito fácil. E o rostinho vocês vão fazer do jeitinho que vocês quiserem aí, tá bom? Ó, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe o like. Obrigada pelos comentários de vocês aí. Eu leio todos, tá? Fico muito feliz, tá certo? Beijinho. Tchau, tchau, meus amores. Tchau. Beijinho.